Eu apenas pontuo, primeiro, privatização é diferente de concessão? É. A privatização significa a transferência de um patrimônio público para o setor privado. Transferência, venda. Concessão não. Concessão ao poder público continua tendo o controle, o domínio, continua sendo titular de um serviço, mas ele apenas transfere a execução desse serviço ao setor privado. É outro tipo. Desestatização, quem sabe, seria um termo mais apropriado para caracterizar todas essas nuances, não é? Porque é um termo genérico mais amplo. E o mais amplo de todos, de fato, é a parceria pública e privada. Eu pergunto, mas será que isso passou, já está assimilado na sociedade brasileira? Será que a sociedade brasileira já assumiu essa postura? Que, como eu digo, não é nada moderna, é apenas ajustada ao momento atual. Será que ela já se liberou mesmo, Aloysio, desses dogmas antigos? Eu acho que não. E aqui eu apelo, por exemplo, a uma pesquisa que foi feita aqui pelo Espaço Democrático, interessantíssima, aonde se tenta aferir o que a sociedade brasileira pensa sobre vários temas, sobre vários assuntos. E tem uma pergunta aqui que é particularmente relevante a esse debate. Diz o seguinte, quem administra melhor uma empresa? 50% responderam o setor privado administra melhor uma empresa ou um empreendimento. 32% apenas disseram que o governo administra melhor uma empresa. A segunda pergunta, você é a favor ou contra a privatização? E aí vem a resposta. 53% são contra a privatização. Sendo que a maior parte dos pesquisados reconhecem a maior eficiência do setor público. Então a pergunta, e aqui quem sabe é o encaminhamento que eu gostaria de dar a esta minha brevíssima apresentação, é muito mais no sentido de entender por que existe essa dicotomia. Entre o que pensam as elites do país, o que pensa o governo, e o que de fato esta sociedade pratica no seu dia a dia. Para mim o grande problema que justifica, ou a grande questão que justifica plenamente uma política de valorização das parcerias público-privadas, da participação do setor público junto com o setor privado no desenvolvimento do país, é a questão da eficiência. Essa sim o setor público não tem, o setor privado tem. É a capacidade de inovação, é a capacidade de imaginar novos negócios, é a capacidade de pesquisar, é a capacidade de inovar. Esse é o grande diferencial que nós precisamos buscar nas parcerias público-privadas. Por que o Afife, que é o responsável pelo processo de privatizações e parcerias do governo do Estado e eu no governo municipal, enfrentamos tantas dificuldades? Cotait, acompanha isso diuturnamente conosco, recebendo capitais estrangeiros aqui, sequiosos por investirem no Brasil e em São Paulo. Por que muitos deles não encontram um ambiente mais receptivo? Eu vou encerrar aqui esses meus comentários, mas o que eu queria enfatizar bem é isso. Eu acho que todos nós concordamos nos conceitos, concordamos nas propostas. O grande desafio e o grande debate é como transformar tudo isso em ações práticas, concretas que facilitem o crescimento das parcerias público-privadas no Brasil. E isso está sendo muito pouco discutido. Isso está sendo muito pouco debatido. Eu finalizo trazendo uma frase do presidente Clinton, que acabou de lançar um livro nos Estados Unidos, onde ele faz algumas reminiscências e dando algumas sugestões ao presidente Obama, aonde ele diz em um determinado trecho, quando se discute a questão do tamanho do Estado, Estado grande, Estado pequeno, ele fala, grande tem que ser o setor privado. O setor privado tem que ser grande. O governo tem que ser inteligente. Só isso. Muito obrigado. Obrigado.